O Crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. 1.400 personas, mané. Tamo junto, galera. Valeu aí pela força. Virei em Prime aí para ajudar o canal do streamer, mané. Que deixou de almoçar, deixou de estar com a filhada para estar aqui com vocês, zoando o ex. Tudo em nome da zoeira. Deixou de estar com bolho, mané. Nessa batalha diária que é a streamagem. Vamos lá, vamos começar agora a putaria. Atenção que vai começar, putaria. Dois jogos em primeira pessoa. E já vai começar com o ralo, hein. Ih, caralho. Ih, caralho. Pausei, mané. Porra, no evento da PS não acontece essas paradas. Só no evento do ex. Foi mal, galera. Xbox Showcase. Show de games em primeira pessoa. Fez de maldade, fez de maldade. E aí, agora já começou a pica, hein. Prime. Já começou a pica, hein. É ralo, já é ralo, já. De primeira ralo, filho. De primeira ralo é foda. Prime, valeu aí, Vinícius. Ih, é ralo. Essa porra é ralo. Ou então é outro game da ralo. Acho que é outro game da ralo. Acho que a Microsoft vai soltar o ralo 6 e ralo 7. No mesmo evento, hein. Ralo 6 e ralo 7. Ah, é o 171. É aquele game da brasileira, da brasileira. 171. Não é? Não é? É o mesmo universo, né? Ih, é ralo mesmo. Cara, a legenda tá em inglês, cara. Aí, é ralo infinito. Ih, caralho, vai ter demo. Ah, tá em inglês, cara. Isso é imposto, certo? Cara, a porra é cartoon, mano. É ralo cartoon. Só tá aparecendo em português, cara. Só tá em inglês, cara. Só tá em inglês. Não tá aparecendo em português. Ah, e teve downgrade, hein. Caralho, é ralo zoeira. Ralo zoeirinha. É ralo zoeirinha, mané. Olha lá, ele achou, ele tava na cadeia, tu viu? Ele falou, eu achei você, você tava na cadeia. Olha as expressões faciais do robô, mané. Perfeitas, né? Caralho, Tiff. O que você tá achando disso? Eu tô pensando em você na cadeia, Tiff. Eu tô pensando no Tiff lá na cadeia, no momento desse que ele virou o ralo, virar um jogo cartoon. Puta que me pariu. Eu tô pensando no Tiff. ae. Okay. Tá. Okay. Um,ators, butter e logicinho, Tiff. Tiff. T很好. Tiff. 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 Esse jogo aí que teve um orçamento de 500 bilhões de dólares Empedeça, cara Caralho, isso é sacanagem, maluco Caralho, isso é sacanagem Caralho, isso é sacanagem Isso é sacanagem, isso é sacanagem Nossa, é sacanagem Nossa, sensacional Sensacional esse poder aí Caralho, que merda é essa, cara Sota a promoção aí, cara Do Ryzen 3 e 100 Terceira geração 8 núcleos Solta aí, cara Pode soltar Aí, ó Bota o preço aí Bota com preço aí pra galera ver Que tá barato, hein Bota de quanto por quanto aí Bota de quanto por quanto Ah, é promoção do Ryzen 3 e 100 aí Processador pra você jogar tranquilo, hein Quatro núcleos, oito threads Com clock bem alto Vale a pena aí Vale a pena Cara, isso aqui é um lixo Isso aqui é lixo Isso aqui é lixo Lixo, 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 lixo Que lixo, cara Ah, é, o maluco falou que tem esse Ryzen aí É bom, hein E virem prime aí, hein, galera Isso é sacanagem, cara Isso é sacanagem Não, cara Alguém consegue pra mim A cara do Chief aí, cara Alguém consegue pra mim A cara do Chief aí Que merda, cara Que merda Esse aí que foi 500 bilhões Que a galera tava falando Eu não tava falando que é o maior orçamento do mundo Da história Custava ter um boneco, né Custava botar o boneco, né Valeu aí, Eric Leãozinho gostou Detalhe que o boneco O robô tem dois metros de altura Mas quando você tá controlando ele Parece que ele tem um metro e sessenta Parece que ele é do tamanho do outro boneco Quando você tá controlando ele Tem dois metros de altura Mas parece que tem um e sessenta Quando você tá controlando É, se bota o boneco É, se bota o boneco O movimento seria uma merda Eu vou me derrubar Eu vou ver Eu vou ver Gráfico de Warcraft 3. Meu Deus do céu. Isso é sacanagem, cara. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem, cara. Espero que tenha gostado de ver pela primeira vez a campanha. Porra, tu tá de sacanagem, né, cara? Estou com muito orgulho da equipe 343 e quero compartilhar um pouco das batalhas épicas que esperam por você no próximo capítulo. Batalhas épicas. Esta é a campanha mais ambiciosa da 343. Pela primeira vez, os jogadores têm a... Ah, é o Ryzen 3 e 100, hein, mano? É a promoção aí, hein? O Halo Ring, várias vezes maior do que nos últimos dois jogos juntos. O Halo Infinite foi construído do zero para aproveitar ao máximo a série Xbox Series X, com maiores batalhas, vistas épicas, efeitos visuais mais complexos, com 60 quadros por segundo impecáveis, que podem dar vida ao Halo Ring de maneiras nunca antes possíveis. Caralho, virou deste, né? Isso aí. Ah, é multiplayer, hein? Multiplayer, hein? Que vergonha, cara. Que vergonha, vamos ver. Ixi, é não essa que faz. Não. Vamos ver, tem boneco. Tem boneco, hein, galera? O Bad Wolf. Caralho, que isso, cara? Mas espantou o bicho. Ih, ó, interessante, hein, cara? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Prime, valeu aí, cara. Interessante. É The Last? Será que é The Last? Será que é The Last, mano? The Last of X. Caralho, é aquele viado do God of War, mano. Caralho, não foi demitido, não, cara? Qual é o teu problema, maluco? Caralho. Aí, vai acabar o tempo da promoção aí do Ryzen, hein, cara? 3 e 100, hein? Tinha que demitir esse cara, mano. Queria que você consiga experimentar os melhores jogos possíveis. Então, se você é um membro do Game Pass, poderá jogar todos os jogos que você viu aqui hoje. Cara, tá enxado. State FDQ3. State FDQ3. Vamos ver, forza. Vamos lá. É game, é game. Vamos ver. Forza é maneiro. Laguna Seca. Minha pista aí. Minha pista preferida. Laguna Seca é ruim de me pegar, hein, filho? Virem Prime aí, hein, galera. Pra ajudar o canal, mano. Canal Top 500 de Prime no mundo, hein. Aquilo ali era em Endy, né? Aquilo ali era em Endy, né? Ou Phil Spencer? Que é um filho da puta, hein. Mentiroso, hein. Ah, é Batatod's, Batatod's. Vamos ver o jogo da Hera, hein. Caraca, esses bonecos do Axie são uma foda, né, cara? Valeu aí, Israel Prime, cadê o boneco? E em momentos de stillness. Ó, sapulha. É ensinando a gente a olhar além do esperado. Para ser uma luz em lugares escurros. Para procurar respostas. Já dá pra ver que dá pra quatro, né? Já deu pra ver que dá pra quatro, né? Everviewed? Everviewed. Valeu aí pelo Prime, Everviewed, mano. Só não entendi do que que é o game, Everviewed. Everviewed dará você um mundo natural, mágico e selvagem pra você explorar... Ah, é o mundo natural, mágico e selvagem, mano. Caralho, esses caras parecem até os estudantes de universidade pública. Que ficam no sarau, tá ligado? Os caras ficam no sarau fazendo peça. Quero que vocês também estejam. Mas gostaria de agradecer a todos que nos apoiaram pelo carinho. Fazendo a peça macaquinhas. Eu só não entendi do que que é o game. É o game de sarau mesmo, de ficar ensaiando peça? Everviewed. Eu só me enganei com uma floresta de memórias. Amém, amor, amor. Você sabe o que eu estou vendo? Mom? Allison? Sim. Não importa... ...que eles não nos acreditam. Nós todos achamos que o que aconteceu aquela noite foi a defesa de self-defense. Mas não podemos ser certos. Não importa que eles nos deixaram aparte. Bras, irmã, nós nos olhamos por um outro. Não importa que encontrar a verdade... ...feira impossível. O único que importa é que você esteja meu irmão. E a única forma de me mover em frente... ...é continuar olhando para trás. Nós começamos com essas visões quando vemos ou ouvimos algo realmente emocionante. ...ela era uma menina e virou um menino? Era isso mesmo? Era um menino e virou uma menina? Ela te amou. Ela está atingindo. Nós estamos em dois lados. Eu pensei que vir aqui seria um capítulo de nossas vidas. Nada bom vem de misturar os meus antigos. É um casal de irmãos. Tá, mas quando eu era pequeno parecia que eram dois homens. Ah, não, não. Era duas mulheres. Era um homem e uma mulher. Tell me why. Minha life strange não é tell me why, porra. Minha life strange não é tell me why. Porra, 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 porra. Oi pessoal, meu nome é Gennady. Eu sou co-fundador e diretor de tecnologia da Moon Studios. Hoje é com muita alegria que estamos trabalhando numa versão muito especial do Ori and the Will of the Wisps. Especificamente para o Xbox Series X. Estamos num momento em que podemos alcançar níveis de fidelidade e quadros por segundo nunca antes possível em qualquer console. Um jogo como Ori pode agora rodar a 120 Hz na sua mais alta qualidade, oferecendo um jogo sem precedentes com animação suave e sedosa, imagem nítida e com baixa latência, que é tão importante para se ter um jogo preciso. Podemos aumentar a imersão em diferentes espaços usando a tecnologia premium de áudio, que antes não era possível simular em termo real. E com todo esse poder de hardware, podemos oferecer aos nossos jogadores mais opções de como querem jogar. Queremos que todos vocês experimentem essa versão muito especial da Ori, chegando a Xbox Series X com Smart Delivery. Honor da Ori. A Ori 8K 120 FPS. Já roda no meu computador que é 540 FPS já. Se tu pegar uma placa de vídeo dragão chinês aí, já roda 120 FPS, cara. Caralho, é mais robô. Mais robô. Puta que pariu. Parece Fallout, né? Outer Worlds, que é da mesma empresa do Fallout, né? A expressão facial. Nossa, combate em primeira pessoa. Uma palavra de advogado antes de você ir, capitão. Confira em ninguém. O que você vai encontrar no Gorgon? Esse internet não pode render nenhum brinquedo em seu estado atual? Que merda é essa, cara? What the fuck, cara? Por que vocês estão fazendo isso, né, pessoal? Ih, caralho, Grounded. Olha o Grounded aí. Aê, o Game of the Year, porra. Espera para Cyberpunk. Mas se você está pronto para o maior, o Game of the Year, porra. Caralho. Se vocês estão esperando pelo Game of the Year, porra. Aguardem o Cyberpunk. Transcrição e Legendas por Brasil. Ou apenas fede seu amigo em Aspyrus e vá solo. O que me dói é ver a Obsidian fazendo isso. Ah, e continuou botando as promoções aí, mané, pra galera? Vamos ver, vamos ver. Agora sim. Agora sim, agora é a Obsidian, quem a gente conhece, hein. A Obsidian, quem a gente conhece, é a Obsidian. A Obsidian, quem a gente conhece, é a Obsidian. Agora, as nossas Oaths estão perdidas. A Obsidian. Você deve enfrentar os monstros. As nossas Oaths estão perdidas. O que é a Oaths está perdida? É uma Oaths está perdida? O que é a Oaths está perdida? O que é a Oaths está perdida? Ah, vai pro caralho. Eu sei que era isso que a Obsidian queria fazer. Era isso que a Obsidian queria fazer, e não tinha dinheiro. É um novo estúdio liderado por alguns dos contadores de histórias mais talentosos no setor. Conheçam agora Caroline Marshall, diretora da Interior Night, para estrear seu jogo original. Olá, eu sou Caroline, do Interior Night. Nossa equipe é apaixonada por contar histórias interativas, porque quando você joga, entra num lugar do personagem. Você sente seus medos, suas esperanças, seus conflitos em primeira mão. E no processo, você aprende muito mais sobre você. E isso é muito poderoso. Nosso primeiro jogo passa 30 anos no sudoeste americano. É uma história sobre família, resiliência e sacrifício. Mas, acima de tudo, é sobre como você moldará o destino de pessoas com falhas reais, tentando encontrar seu caminho num mundo no qual não se encaixam. Espero que gostem do trailer. Estreia Mundial Fortuna, 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 Smile and Fade I haven't seen you much of late I need you now, cannot wait But when I look you're not around We were on our way to start a new life that summer. For our family, it was just a stopover. For mine It was the end of the road On the ground, now! The sun went down on all of us that day Was it fate? Coincidence? No That was a long forgotten secret Buried in the dark All my life, I've been scared of the shadows But now, I'm finally ready to step into the light I got your letters E agora, fogueu Caralho, vai ser em primeira pessoa, cara Vai ser em primeira pessoa, vai ser em primeira pessoa Hellblade vai ser em primeira pessoa Caralho, vamo lá, meu Deus do céu Ai, caralho, meu Deus do céu Gostaríamos de dar uma ideia pra vocês Do que vem a seguir para nosso Guerreiro Celta Uma experiência que criaremos no Engine 5 Para o Xbox Series X NPC Guerreiro não, cara Guerreira Estou feliz em revelar hoje Que o Senua Ságua Terá a bela Islândia como locação E você pode descobrir mais Sobre a nossa locação E sobre a história de nosso cenário E um novo diário de desenvolvimento dos bastidores Que você pode assistir logo após o show No canal Ninja Theory No YouTube Maneiro Foi muito emocionante ver o impacto Que o Hellblade Senua Sacrifice teve em tantos jogadores Estamos muito agradecidos a todos os fãs Que fizeram parte da história de Senua até agora Estamos muito felizes por vocês estarem fazendo parte Dessa jornada daqui em diante Caralho, vamos lá Agora sim Agora sim Agora sim Vai virar o God of War, hein Quero dizer, oi, é Peter? Ele está aqui na linha Peter está sentado aqui o tempo todo Quem escreveu a música? Ou Jack Black Ah, Peter Ah, Peter Cadê Senua? Trabalho fantástico Adorei a música Obrigada, vai ser divertido cantar Cadê Senua, galera? Agora é hora de curtir Vamos curtir então Cadê Senua, essa que faz? Cadê Senua, essa que faz? Provavelmente foi um longo tempo Desde que você foi visitante Eu espero que você não interessa Cadê Senua, essa que faz? Cadê Senua, galera? Cadê Senua, essa que faz? Cadê Senua, galera? Cadê Senua, galera? Shhh É um lugar quieto Ah, eu fui no show dele No Rock in Rio Agora meus avos me baixaram At the bottom of a lake A frozen feeling When my friends pulled me back up I started Healing Healing E aí 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 Quatro, hein? Multiplayer pra quatro, hein? Multiplayer pra quatro, hein, galera? Fat Shark... Puta... Atra... Caralho! Eita, ai... Warhammer... Ah, essa porra não é exclusivo, cara... Estreia mundial Difusivo temporário Bões promoções aí pra galera, hein galera Vai comprando as paródia que foi comprar O processador Ryzen 3900XT, hein De 3.900 por 3.100 Uma porra assim 3900XT Tem que botar o link, cara, até sem link, cara Ah, ainda não liberou Ah, beleza Que eles ali que apare... Tetris? Só falta essa Só falta isso daí, Microsoft Tetris Tetris pra 4 Só falta isso É Tetris mesmo, é Tetris 12 Teraflops de Tetris Estreia mundial Eu falei que eles iam lançar o jogo da cobra Eu falei que eles iam lançar o jogo da cobra Não falei? O X Lançaram Lançaram O Tetris Vão ver mais um jogo em primeira pessoa 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 Uau Espere, deixa eu ver O X O X Findu algo bom? O X Não vamos acreditar isso O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X O X Cara, por que os jogos da Microsoft parecem tão genéricos, né, cara? Pô, você viu o resto deste clank lá da Sony? Não parece genérico, é muito longe de ser genérico, aí você vê isso aqui... Caralho, mano... Ah, não, teve um jogo de terror com um boneco igual o Silent Hill, cara. Stalker vai ser mais uma merda em primeira pessoa com multiplayer para 4, cara. Não confio, não, não confio na Microsoft. Não confio. Não confio mais. Ah, esse aí é o The Medium, né? Vamos ver se vai ter boneco. Não confio mais... Uma razão regular, mas também uma verdade escura e mais profunda. Não como um sonho. Eu posso ver ambos. Pessoal, eu posso eliminá-los. Olá? Alguém está lá? O que é esse lugar? Não, eles não deixam claro se é a terceira pessoa ou se é a primeira pessoa. Ainda não dá para saber. Prime, valeu aí, cara. Prime, mais um. Valeu aí, cara. Não, tem um boneco, mas não dá para saber se é. Mais um Prime, mané. Não, ainda não confio não, cara. Não confio, não confio. Estreia mundial. Não confio, não confio quem é a primeira pessoa, quem é a terceira pessoa. Não, não confio, não confio. Não confio. Caralho, que caralho é esse, cara? Que medo é essa, cara? Que porra é essa, cara? Ameaças desconhecidas. Ih, caralho, é multiplayer pra 4 Ah é, eu vou postar essa live lá no YouTube Se puder preparar aí já thumb, já festival de merda Pode botar esse título, Natan, festival de merda Olha a música da porra, cara Olha a música da porra do jogo Porra é essa, cara? Final Fantasy Crackdown Fantasy Star, meu Deus Eu vou desistar Opa, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Primeira pessoa Primeira pessoa É da Hamed, não, não tá É da Hamed, não é da Hamed É da Hamed Eu não posso dizer que ele me fez salvar esse mundo. Clive list. Nós fazemos nosso caminho. Nós protegerá nosso próprio. Você pode proteger me da morte? 17 segundos. Vou te levar com quatro, viu? Quatro bonecos. Em breve, o mundo todo vai cair, tudo por causa dele. O Ghost está aqui! Parece que foi a melhor coisa que apareceu até agora, né? Mais, olha. Vai tomar no cu, filha da puta. 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 Vai tomar no cu. É apenas um glimpse, é apenas um glimpse. É só um glimpse, é só um glimpse. Você receberá as últimas atualizações de jogos como Forza Horizon 4, Gear 5 e Sea of Thieves sem custo adicional. Mas o seu ainda tem que ser escrito. lightest экранa mais ai hei. Ai. appoints, feira para vermelēja o tipo variante. Em hustle… Era Fable aquilo que apareceu e caiu a conexão aqui, o Prime valeu aí, cara. Prime, Cristiano Araújo. O maluco teve Tetris. O maluco teve Tetris, teve Tetris, teve Tetris, teve Tetris. O maluco teve Tetris, teve Tetris, teve Tetris, 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 Tetris. O maluco teve Tetris, teve Tetris. Inacreditável. Inacreditável. Beleza. O que vocês acharam, cara? Age 4 não apareceu. Sério? Não, eu quero que a moderação aí crie uma enquete. O que vocês acharam dos jogos? Merda, razoável ou bom? Queria que eu criasse aí, quem pudesse criar aí uma... Merda, razoável ou bom? Que eu quero ver uma votação disso. Sério mesmo. Cara, não... Não, não. O The Medium, eu tava esperando ver uma gameplay do The Medium, pra ter certeza que eu ainda não acredito que o The Medium seja em... O melhor jogo que apareceu... O Stalker a gente não sabe como vai ser. Como o Microsoft vai destruir o Stalker, a gente não sabe. Mas o melhor jogo que apareceu foi o da Remedy. Mesmo sendo em primeira pessoa, né? Ainda vou votar aqui. Eu vou votar aqui, eu não vou votar no razoável. Votei no razoável ainda. Mas ó, 80% das pessoas acharam ruim. Tetris, Halo Infinite, um lixo. Vou até postar aqui no Twitter já. Já vou postar no Twitter. Twitter. Halo Infinite, será um lixo completo. E eu ainda nem... Eu ainda não joguei. E eu acho isso sem nem ter jogado ainda. Um lixo. Ridículo. É uma covardia o que a Microsoft, não é Xbox, né? Xbox... Vamos botar... Vamos botar Xbox BR. Tem que ser o Xbox, né? Aqui Xbox... Não tem, eu não sei. Não tem aqui Xbox Game Pass, Xbox Plus. Eu não sei quem é. Qual é o Twitter da Microsoft? Só tem Xbox Game Pass aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Tá, tá. BR. Faz com os fãs do Xbox. Phil Spencer. Phil Spencer. Spancer... Tinha... Tinha... Tinha que ser... Demitido. Mais uma vez. Mais uma vez. Feio, bom. Teve até Tetris, mano. Teve Tetris. 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 Teve Tetris. Mas veja bem. É só uma real no Game Pass. Então vamos lá. Tirando o Stalker... Esse... Esse Crossfire... A Remedy. A Remedy faz um... Faz uma história interessante, né? Os jogos que a Remedy fizeram até agora... São... São... Valeu aí. Sai com o Pedro. Os jogos que a Remedy faz... Tem uma narrativa interessante. E me pareceu bem bonito... O Crossfire. Ele acabou em 2018. Ah, Crossfire. Entendi. É piada. Porra, cara. Mas tipo assim... Me pareceu bonito. O Stalker... Eu não confio. O Stage of Decay... Eu tenho certeza que não vai ter nada de diferente. Eles botaram um boneco sozinho ali... Caralho. Pra tu pensar que é um The Last of Us. Mas vai ser a mesma merda do outro. Vai ser a mesma merda do outro. Os jogos que apareceram de... Ah, e tem a promoção aí... Da 2070 Colorful. Os jogos que apareceram... Em terceira pessoa de bonequinho... Pareciam todos genéricos. Fantasy Star 2. Ridículo. Uma das coisas mais ridículas... Que eu vi aí nos últimos tempos. O próprio Halo. Ridículo. Ridículo, 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 ridículo. É de dar vergonha. Fable foi só um pedacinho. Não deu nem pra ver nada. O RPG da Obsidian... Pode ser decente. Porra cara... Mas caralho... O foda... Sabe qual é o foda? Que quando a Obsidian era uma empresa independente... Os RPGs eram pra PC. Os RPGs eram pra PC. Aí compra. Quando a Microsoft comprou... A Obsidian... Eu pensei assim... Caralho... Eles vão foder a Obsidian. Vão começar a botar um monte de RPG de console. Não deu outra cara. Não deu outra. Caralho maluco. Olha... Bizarro, 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 bizarro. Prime mané. Fora da curva. Valeu aí, fora da curva. Olha cara... Porra... Não, não, não... Não é sacanagem, cara. Pô, os caras do Xbox... Não tem uma porra de um jogo novo... Com a história decente, cara. Pra jogar... Não tem, cara. Pra jogar... Não tem, cara. Pois é, eu esperava um Quantum Break aí... Um Alan Wake... Um jogo de terror... Aquele The Medium... Eu não confio... Não confio... Eu tô achando que vai ser uma merda, cara. Eu tô achando que vai ser uma merda o The Medium. Não confio... Não confio... Não confio mais... Um bando de babaca... Fazendo vídeo... Comentando nos meus vídeos... Dizendo que... Ai, Baltar... Mas o ralo tem um orçamento de 500 milhões... É o maior orçamento... Porra, tá de sacanagem, cara. Que que é isso? Da onde o nego tira essas merdas? Da onde o nego tira essas merdas, cara? Um temido Tetra-E... É, o Tetra-E... É o Tetra-M... O Malgo tá puto? Tá todo mundo puto, cara. Até o Duffy tá puto... Que o... Porra, o Tiff... O Tiff tá feliz porque o Tiff tem 10 milhões de inscritos, né? Caralho, o Tiff pode fazer a merda que ele for... Que o nego vai... Vai comprar o bagulho dele porque ele é perseguido político. Mas o Duffy tá lá... Porra, tristão, mané. Tu viu, hein? A gente vai poder jogar no Game Pass, cara. Porra, a gente vai poder jogar no Game Pass, cara. Imagina tu ter que comprar todos aqueles jogos incríveis da Sony. Porra, quanto é que vai dar de dinheiro? Quanto é que vai dar de dinheiro, cara? Tu tem que comprar todos. Porra, é muito jogo bom, cara. Tu tem que comprar todos. Tu vai falir. É uma pica, eu entendo. É foda. Tiff exilado. O mago tá puto também. O mago David Jones tá puto? O mago David Jones tá onde? Na Twitch? Cadê ele? O mago David Jones. A força da nova geração. Bora lá, bora lá. Agora, pra quê que a gente vai comprar consoles de nova geração? Porra, mago. Tá uma pica, meu mago. Tá uma pica, meu mago. E aí, tipo, Tetris, tá ligado? Aí, o mago tá falando... A gente viu o gameplay do Halo e o gameplay do Tetris. Oh yeah! Pouquíssimo gameplay, tá? A gente viu quase nada de gameplay. Nada de gameplay. Nada, 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 nada. O que é triste, né? Porque a gente quer ver gameplay pra ver o jogo. Porque cinemática, irmão, é mole fazer. É mole! Pô, cara, vai lá. Então, é mole fazer cinemática. Eu quero... A gente tem que ver gameplay. Aí, mostraram um pouquinho do Hellblade. Nem mostrou nada. Só falaram que eles não trabalham em Hellblade. Não teve gameplay, né? Então, assim... Pois é. Vamos, então, pegar aqui a lista do que foi anunciado, né? Desde o início aqui. Vamos lá. Eles anunciaram que o Dragon Quest 9 chegam no Xbox pela primeira vez, ok? Aí, tem um novo jogo chamado Balan Wonderland, feito pelos criadores de Sonic, ok? Aí, teve o trailer. E esse foi muito... O trailer foi maneiro, mas de novo. Não teve gameplay. Foi só um trailer cinemático. Foi o do State of the King 3. Parece foda. Mas é o trailer, só. Só um trailer. O trailer foi bem feito. Eu gostei. Aí, o Halo Infinite, já falei. Aí, teve o novo Forza. Forza Motorsport 8, que já tinha... Ah, todo mundo sabia que ia ser anunciado. Sem gameplay também. A gente só viu o cinemática do Forza. E o Forza, normalmente, é um dos que tem gráficos insanos, né? Aí, o Rising aí, ó. Apareceu aí, ó. Aí, foi anunciado o Peri or Gongon, que é uma expansão do The Outer Worlds, ok? Aí, começou, né? Os desenvolvedores de Life is Strange fizeram o Tell Me Why. É um jogo do mesmo estilo Life is Strange. E é bem... É um jogo graficamente, tecnicamente simples. Mas deve ser legal. A galera gosta muito do Life is Strange. Aí, teve o Psychonauts 2, que é um trailer todo psicodélico. Com a presença do Jack Black, que vai cantar e vai fazer a personagem do jogo. Aí, esse aqui foi o jogo que mais eu gostei. Que é o Avalwage, tá? Que também é um jogo que não mostrou gameplay. Mostrou a cinemática pequena, mas deu... Porra, como é que tu gostou, Mago? Eu gostei, mas é aquele negócio. A gente viu quase nada. É da mesma empresa do The Outer Worlds Fallout New Vegas, da Obsidian, né? Esse é um RPG, né? Grandão e tal. Esse aqui eu curti, mas... De novo, a gente viu quase nada. A gente precisa ver mais. Cara, travou o Mago, mano. O Forza Motorsports, já falei. Botaram o trailer de lançamento do Grounded, que é aquele jogo de sobrevivência, que parece também legal também. Aí, eles lançaram o Warhammer 40k Darktide, que é... Mas não é exclusivo. Teve um jogo... Esse eu não conheço um, mas é o Stalker 2, tá? Vai ser um jogo exclusivo de lançamento do console da Microsoft. Eu nunca joguei o Stalker 1, então eu realmente não conheço. Como não teve gameplay, eu não sei do que se trata. É... Aí, uma coisa muito legal do Xbox Game Pass. Mas aí, assim... De novo, aqui no Brasil ninguém liga pra isso. Porra, Mago, aqui... Se você me fode, Mago. Destiny 2, com todas as suas expansões, vai... É o sincericídio do Mago. E... Eles já anunciaram que vai ter o Destiny 2 para Xbox... Valeu aí, Prime. X, né? É o sincericídio. Não sabe o que que é Stalker. E foi... Ah! E claro, o último jogo que eles anunciaram foi... É... O rumor, já tá rolando há muito tempo, de um jogo de RPG de mundo aberto que estava sendo feito pela Playground Games, que é a empresa que desenvolveu o Forza Horizon, né? E é o Fable. Então, o Fable vai voltar. Eles anunciaram já o Fable exclusivo para Xbox Series X e PC. O trailer foi bem legal. Teve um sapo comendo uma fada que foi um bagulho medonho, medonho. Mas foi legal. Realmente, o Fable também parece ser bem interessante. Mas é aquele negócio, galera. É muito jogo futurista anunciado. Brasileiro... Vixe... Nada, né? É... Eu acho que, em geral, né? É... A gente... Eu tô com medo, sabe do quê? De que essa nova geração seja uma grande decepção para todos nós. Sabe? Em todos os aspectos. Tipo... Os jogos que foram lançados para essa nova geração não ser absolutamente nada de nova geração. Sabe? Tipo... Ser um pouquinho melhor do que a gente tem hoje. Sabe? Mas que não inove, não melhore, não evolua em praticamente nada. Porque tudo que a gente tá vendo em questão de nova geração... Tecnicamente falando, e assim... De questão gráfica, de você ficar impressionado... Não tá impressionando ninguém. Né? É verdade. Não tá impressionando ninguém. A gente tá vendo os caras fazer um escarcel... Porque vão botar um SSD no console, tá ligado? Então, assim... Vamos ficar de olho... Mas, em geral, né? Tipo... Realmente, a gente não viu... O verdadeiro poder do Xbox Series X. Pelo menos eu espero que não, né? Claro que não. Isso aqui não foi. Promoção aí, hein? 3900 XT, hein? Tem mais 10 minutos aí. E vamos ver... Como... Como vai tá aí. Bom... Galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Valeu, meu mago. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Valeu, meu mago. Galera, gravei. Agora a gente vai pro quê? Pro... Caralho, ele tava gravando, filha da puta, mané. Ele grava na live, mano. A gente vai ter que esperar pra nova geração, sabe o quê? A Rockstar lança a GTA 6. Aí a gente vai ver a nova geração, tá ligado? Porque se for depender de quem faz console, a gente tá fudido. Ele grava na live, filha da puta. Esse mago, mano. Pô, tipo... Tetris. Os caras escolheram pra apresentação da Xbox Series X mostrar Tetris é brincadeira. Tetris, mano. Crossfire também, porra. Tá de brincadeira. Quero dizer que o Vinicry virou seu pro terceiro mês. Vou falar, Davos, estamos aí pro terceiro mês. Por que tá reclamando do Crossfire, cara? Por que tá reclamando do Crossfire? Crossfire não foi aquele que apareceu tipo Fear no final da Remedy? É jogo velho. Não, mas por que que ele... Pô, não. Caralho. Tá, é de 2009. Mas, caralho, é um jogo novo que eles botaram. Não é um jogo de 2009. Não é um jogo velho. Não, não é possível. Como é que é um jogo velho, cara? Que cara. Que cara. É um modo história feito pela Remedy? Não, já parece horrível aqui pra mim. Não, é uma merda mesmo. É, eu me equivoquei. Eu me equivoquei. É uma merda mesmo. É, eu me equivoquei. É uma merda mesmo. Galera. Eu vou chegar lá. Valeu aí quem acompanhou. Gostou do evento? Não. Valeu aí quem acompanhou. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima Tetris.